Olá pessoal, bom dia a todos. S. Rocha Cotelaria, Paulo Rocha. Estou apresentando para vocês mais uma peça que eu terminei. Esse pedido foi feito através de um cliente e meu amigo, o Rodolfo, daqui da minha cidade. Já fiz um conjunto para ele, ele gostou muito. E pedi para que eu fizesse esse projeto para ele, uma faca de cozinha. E eu vou estar apresentando para vocês. Essa faca aqui, olha que faca linda. Feita no inox, não precisa nem falar o acabamento, espelhado. Ela tem 20 centímetros de comprimento, 5 centímetros a largura e 2 milímetros o dorso. Uma faca bem fininha, para a cozinha, trabalha muito tempo com a faca na mão, tem que ser leve. Aqui uma guarda de inox. Essa madeira aqui é linda, é um jacarandá violeta. As talas, é uma faca full tang. Três pinos aqui de inox, um pino mosaico no centro e fechando a faca aqui um pomo de inox. Uma faca muito bacana na mão, gostosa. Um gavião aqui em S. Choy, em S, bem abaulado para não machucar a mão. Para ter mais ergonomia na mão. Uma faca bem gostosa na mão, leve. Estou mostrando o fio para vocês. Cortando muito. Olha como corta. Muito linda. Eu fiz uma bainha também. Com couro bovino, bordado, costurado à mão. Olha que bainha bacana. Passador de cinto. Aqui é igual a face da bainha. Acabamento. Colocar no cinto. Se acaso houver necessidade, né? Um conjunto assim, muito bacana. Rodolfo, está pronta a sua peça, meu amigo? Espero que você goste. Use bastante, viu? Agradeço por confiar no trabalho da gente. Estamos sempre à disposição. E vocês estão assistindo? Deixe um like. Se inscreva no canal. Deixe um comentário. S. Rocha Cutelaria no YouTube. Paulo Rocha Facas Custom no Instagram. E no Facebook, Paulo Rocha Bauru. Ok? Agradeço a todos os pessoal que têm assistido aí. Comentado, compartilhado o vídeo. Isso aí é muito bacana, porque enaltece o canal. Mais pessoas vão assistir o vídeo, né? Sobre a cutelaria, o trabalho da gente. Eu agradeço a todos aí, os inscritos. E quem não for inscrito, se inscreva lá. Acione o sininho das notificações lá no YouTube. Para estar recebendo todos os novos vídeos. Ok? Grato a todos. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu.